Parabéns, que Deus me cubra de pênis e lábis, e que os anjos digam amém. É big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tia, bum, bom, bom, bom. Muito obrigada, Gê. É bonito, né, não vou poder dar pra vocês, mas com certeza a gente vai ter um pouco de atenção de Deus. Pra finalizar, eu vou botar uma bênção aqui do Dr. Marcelo, pra todos nós, que nesse momento que a gente vai orando, pra gente orar por todas as famílias, por todas as pessoas, como... Papai, o que você funciona? Quando tem isso, depois de meia hora, depois eu vou buscar no YouTube, pras pessoas que eu tenho amigas que não tem o Facebook, então eu vou estar no YouTube daqui a meia hora. Um minutinho só. 18, cortou? Amém. Amém. Chega dos braços. O Senhor é com osso, benditações vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem em Jesus. Serta amada, entente Deus, orai por nós, venha a Deus, a glória e a glória de nossa morte. Amém. E que pensa sobre você, sobre o nosso Brasil, sobre nossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigada, gente. Boa noite, maravilhosa. Um aniversário maravilhoso que eu passei com você. Tchau. Dá tchau para a vovó, gente. Dá tchau. Parabéns, vovó. Seja de um barco no céu de ficar no céu.